Acredite, é muito melhor você viver na presença de Deus e ser ignorado pelo mundo, do que ser abraçado pelo mundo e não estar na presença de Deus. Quando o mundo começa a aplaudir tudo o que você fala e tudo o que você faz, acredite, tem algo de errado nas suas ações e nas suas falas. Olá, eu sou o Elerson Oliveira e hoje vou falar para você um pouquinho sobre Priscila Alcântara. É exatamente isso, a artista que nós vimos crescer, que nós acompanhamos ali desde o berço, desde a infância e de repente resolveu abraçar o mundo com os dois braços. Pois é, de repente a Priscila resolveu fazer uma reviravolta, dar uma sacudida geral no visual e o resultado você já deve ter acompanhado aí nas redes sociais. Com essa atitude, de repente, a Priscila passou a figurar o centro das atenções, os grandes eventos, as grandes recepções, a nata da sociedade artística brasileira, lugares que até então Priscila Alcântara não era bem-vinda, em razão do tipo de conteúdo que ela publicava, em razão de ser uma pessoa cristã, uma pessoa que estava ali junto de Deus, falando das coisas de Deus, publicando sobre as coisas de Deus, trabalhando no meio cristão e de repente, com essa reviravolta, eis que Priscila Alcântara passa a ser bem-vinda entre a nata, como eu já disse, artística brasileira. Nós vimos recentemente uma outra artista cristã que disse que não publicava coisas da Bíblia porque isso não dá cliques, porque isso não dá curtidas, porque isso não dá compartilhamentos. E nós temos visto, dia após dia, não somente a Priscila, mas várias outras celebridades, várias outras pessoas que cresceram no meio cristão, se distanciando das coisas de Deus, pela falta de cliques, pela falta de curtidas, pela falta de views, pela falta de seguidores, e de repente, é claro, quando eles se distanciam das coisas de Deus, eles conseguem tudo isso, em grande número, aos milhões, porém, esses milhões de curtidas, esses milhares de seguidores que eles conseguem, não substituem a presença de Deus, que se afasta da vida dessas pessoas. Não estou nem de longe dizendo que Deus se afastou da vida da Priscila, não, a vida dela com Deus é uma coisa pessoal dela e de Deus. O que eu estou falando é, Quando o mundo começa a aplaudir tudo o que você faz, tudo o que você fala, acredite, tem algo errado naquilo que você está fazendo, ou naquilo que você está falando. Porque a própria Escritura Sagrada, ela diz, E várias outras frases que nos arremetem exatamente a essa relação entre Deus e o mundo. É impossível você agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. É impossível você se ocupar das coisas de Deus e, ao mesmo tempo, ser aplaudido pelo mundo. Essa é uma escolha que você tem que fazer todos os dias. Essa é uma escolha que nós temos que fazer todos os dias. Aonde nós queremos conseguir atenção? Aonde nós queremos ser lembrados? No reino de Deus ou no reino dos homens? Pois é, se você concorda com as opiniões expressas nesse vídeo, compartilhe, envie para os seus amigos, compartilhe o máximo que você puder. Eu sou o Elerson Oliveira, como eu sempre digo, Seguimos juntos!